GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Essa é pra se apaixonar, papai. Isso é Cailão Topzinho. O rei do que você... Apaguei as fotos do meu celular, jurei pra você não mais voltar. Faz que eu tô querendo enganar. Te pego do nada, olhando seu status, pra te do nada se aparece com um novo namorado. Eu não te superei, eu não te superei, na minha barra de pesquisa. Seu nome é o primeiro mais procurado da minha lista. Eu tento superar a nossa história, te arrancar de vez a minha memória. Mas esse coração otário, cama não tem jeito. Amar você demais é meu defeito. Eu tento superar a nossa história, te arrancar de vez a minha memória. Mas esse coração otário, cama não tem jeito. Amar você demais é meu defeito. Esse é meu defeito. Apaguei as fotos do meu celular, jurei pra você não mais voltar. Mas quem eu tô querendo enganar. Me pego do nada, olhando seu status, pra te do nada se aparece com um novo namorado. Eu não te superei, eu não te superei, na minha barra de pesquisa. Seu nome é o primeiro mais procurado da minha lista. Eu tento superar a nossa história, te arrancar de vez a minha memória. Mas esse coração otário, cama não tem jeito. Amar você demais é meu defeito. Eu tento superar a nossa história, te arrancar de vez a minha memória. Mas esse coração otário, cama não tem jeito. Amar você demais é meu defeito. Eu tento superar a nossa história, te arrancar de vez a minha memória. Mas esse coração otário, cama não tem jeito. Amar você demais é meu defeito. Eu tento superar a nossa história, te arrancar de vez a minha memória. Mas esse coração otário, cama não tem jeito. Amar você demais é meu defeito. Esse coração otário, cama não tem jeito. E nesse mundinho de hoje você sabe como é. Ele é seu amigo, mas não é da sua mulher. Escuta muito bem o que eu vou te falar. Tá se aproximando pra tomar o seu lugar. O cara é assim, fica na maior viagem. Seguindo no Instagram só pra dizer que é amizade. Hey, hey. Eu deixo que cê tá lá ali. Tentando pegar a nega do cara que é seu amigo. Hey, hey. Olha que situação, queixando a nega do cara ainda diz que é irmão. Hey, hey. Eu deixo que cê tá lá ali. Tentando pegar a nega do cara que é seu amigo. Hey, hey. Olha que situação, queixando a nega do cara ainda diz que é irmão. E nesse mundinho de hoje você sabe como é. Ele é seu amigo, mas não é da sua mulher. Escuta muito bem o que eu vou te falar. Tá se aproximando pra tomar o seu lugar. O cara é assim, fica na maior viagem. Seguindo no Instagram só pra dizer que é amizade. Hey, hey. Bro, eu deixo que cê tá lá ali. Tentando pegar a nega do cara que é seu amigo. Hey, hey. Bro. Olha que situação, queixando a nega do cara ainda diz que é irmão. Hey, hey. Bro, eu deixo que cê tá lá ali. Tentando pegar a nega do cara que é seu amigo. Hey, hey. Bro. Olha que situação, queixando a nega do cara ainda diz que é irmão. Ah, estourou papai. Essa é uma das românticas mais estouradas. Isso é o topzinho do piseiro. Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não. Eu ainda tô aí, dentro do seu coração. Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor. Escuta seu coração, por favor. Se não for, eu vai ser quem o amor deu. Só você não percebeu que só tem eu. Se não for, eu vai ser quem o amor deu. Só você não percebeu que só tem eu. Volta pelo amor de Deus. Olá, mamãe. Tô estourado. Mandou um grande beijão pra minha manhã. Tão junto. Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não for eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Esse é o topzinho do piseiro, papai Repressão nacional Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Largou o meu amigo pra ficar com meu irmão E namorou comigo, me traiu com meu amigo Largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é um ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce torto nunca vai se endireitar Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é um ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce torto nunca vai se endireitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce torto nunca vai se endireitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce torto nunca vai se endireitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce torto nunca vai se endireitar Ele já viu em mim, eu já ouvi falar Ele já viu em mim, eu já ouvi falar Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe está mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não tem Mas você não ama Ele não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe está mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não tem, ele não tem Mas você não ama E o que está faltando lá Tem de sobra na minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor zafado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor zafado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Tô com a novidade, mas o sal vai parar novinha Gostou de causar e perder a linha Elas tão preparadas pra fazer o que eu mandar O primeiro passo, agora eu vou falar Tô com a novidade, mas o sal vai parar novinha Gostou de causar e perder a linha Elas tão preparadas pra fazer o que eu mandar O primeiro passo, agora eu vou falar Se que cair rebola vai tremer nessa bundinha Mas a caixa mesmo, quem sai novinha Se que cair rebola na frente do paredão Elas tão tudo outra pra mexer o popolão Se que cair rebola vai tremer nessa bundinha Faz a caixa mesmo, quem sai novinha Se que cair rebola na frente do paredão Elas tão tudo outra pra mexer o popolão É a pressão mundial, papai Falou meu parceiro, Paulinho de divulgações Portal do brega Esse é o estornado, papai Eu tô com a novidade, mas o sal vai parar novinha Gostou de causar e perder a linha Elas tão preparadas pra fazer o que eu mandar O primeiro passo, agora eu vou falar A novidade massa, essa vai parar novinha Gostou de causar e perder a linha Elas tão preparadas pra fazer o que eu mandar O primeiro passo, agora eu vou falar Se que cair rebola vai tremer nessa bundinha Mas a caixa mesmo, quem sai novinha Se que cair rebola na frente do paredão Elas tão tudo louca pra mexer o popolão Se que cair rebola vai tremer nessa bundinha Mas a caixa mesmo, quem sai novinha Se que cair rebola na frente do paredão Elas tão tudo louca pra mexer o popolão Se que cair rebola vai tremer nessa bundinha Mas a caixa mesmo, quem sai novinha Se que cair rebola na frente do paredão Elas tão tudo louca pra mexer o popolão Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Elas gostam de abundaria, rapaz Isso é o topzinho do piseiro, papai E essa é mais uma nossa E de longe elas vêm à vista Vem meu carrão e sabem que eu tô na pista Eu sou tirado, sou vaqueiro criado Criado na fazenda, eu não sou um carotário Me joga bunda no meu paredão Vem no meu ouvido pra fazer declaração Quer me conquistar, chega e beija meu pescoço Fala bem baixinho e me chama de seu gostoso Seu gostoso, seu gostoso, gostoso Seu gostoso, seu gostoso, gostoso Eu digo é assim, com todos vocês de quatro na minha cama gritando Bota pedindo, soca botando, tudo na sua xoxota, rebola e joga Essa é pra tocar nos paredões É plantaria pura, papai E de longe elas vêm à vista Vem meu carrão e sabem que eu tô na pista Eu sou tirado, sou vaqueiro criado Criado na fazenda, eu não sou um carotário Me joga bunda no meu paredão Vem no meu ouvido pra fazer declaração Quer me conquistar, chega e beija meu pescoço Fala bem baixinho e me chama de seu gostoso E eu digo é assim, com todos vocês de quatro na minha cama gritando Bota pedindo, soca botando, tudo na sua xoxota, rebola e joga E vai! Ser gostoso, ser gostoso Gostoso, gostoso Ser gostoso, ser gostoso Gostoso, gostoso E essa é putaria papai, chama na bota Ah, estourou! Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Vou procurar outro gosto, porque tu já me perdeu Falando sério, tu zombava da situação Eita menina, você não tem coração Agora tô solto na vibe, putaria é o meu lema Chornado na sacanagem, vou reduzir o esquema É só botar a concentrada na xereca da malvada Com tome não para, com tome Só botar a concentrada na xereca da malvada Com tome não para, com tome Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Vou procurar outro gosto, porque tu já me perdeu Falando sério, tu zombava da situação Eita menina, você não tem coração Agora tô solto na vibe, putaria é o meu lema Chornado na sacanagem, vou reduzir o esquema É só botar a concentrada na xereca da malvada Com tome não para, com tome Só botar a concentrada na xereca da malvada Com tome não para, com tome Só botar a concentrada na xereca da malvada Com tome não para, com tome Só botar a concentrada na xereca da malvada Com tome não para, com tome Tiro para